Olá, você que está assistindo o canal Intervenção Imperial, estamos ao vivo para mais uma live. Eu quero agradecer a todos que estão entrando no canal, o canal está crescendo muito e, logicamente, aos poucos, vai tomando espaço aí na mídia, vai tomando espaço no coração do brasileiro. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da decisão de Jair Bolsonaro de não indicar o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança para ministro das Relações Exteriores. Foi ventilado, desde o início da campanha de Jair Bolsonaro, que o príncipe Luiz Felipe seria o ministro das Relações Exteriores. Aliás, o príncipe estava cotado para ser vice-presidente da República. Naquele momento, o Mourão e o seu partido passou o pé no príncipe e acabou pegando para si um cargo que não tinha qualquer legitimidade, até porque, numa votação, um dia da indicação de Mourão, o príncipe Luiz Felipe tinha 77% dos votos do eleitorado de Bolsonaro apoiando o Luiz Felipe como vice. Quando se tratava da Janaína Pascoal, o príncipe Luiz Felipe bateu a Janaína por 75% a 25% do total de eleitores que votaram numa enquete. Veja, Luiz Felipe, naquele momento, seria legitimamente o vice de Bolsonaro. E, certamente, Bolsonaro ganharia com uma margem muito maior, porque as pessoas iriam ver o governo dele de uma forma mais suave, sem ser tão agressivo. Mas a história quis que Luiz Felipe não fosse o vice-presidente de Jair Bolsonaro. E aí havia essa expectativa, por parte de algumas alas monarquistas, que Luiz Felipe fosse o primeiro-ministro. Primeiro-ministro não, o ministro de Relações Exteriores, ao qual eu sempre fui contra. E por quê? Porque o príncipe Luiz Felipe tem um projeto de Constituição que está quase finalizado. Um projeto que passou na mão dos maiores jurídicos e na mão do príncipe, que tem como base a Constituição de 1824, que foi a Constituição mais popular do planeta. A Constituição que passou por todos os estados e todos os brasileiros deram a sua opinião de como seria a Constituição, e até mesmo o imperador Dom Pedro I acabou retirando muita coisa que tinha de política naquela Constituição. Portanto, a Constituição de 1824 foi a única Constituição legítima e popular do Brasil. E é essa Constituição, ou basicamente, uma Constituição que tem as bases da Constituição de 1824, que foi elaborada pelo príncipe. E, portanto, seria irracional o príncipe ir para o Ministério de Relações Exteriores, sendo que ele tem a missão de mudar o Brasil interiormente, nacionalmente, mudar a administração e a estrutura de governo do nosso país. Então, seria irracional o príncipe Luiz Felipe ir para o Ministério das Relações Exteriores para conversar sobre políticas internacionais. E muitos monarquistas não aceitavam isso, porque na cabeça do monarquista, um príncipe deve ser chefe de Estado. Mas ministro não é chefe de Estado, embora faça alguma função de chefia de Estado, que é exatamente uma das funções mais importantes, que é a relação com outros países. Mas não é um monarca. É simplesmente um desenvolvedor de uma equipe de visão de curtíssimo prazo em relação ao tratamento com outros países. O pessoal entenda que a República, a cada quatro anos, muda a sua política. Veja que, há quatro anos atrás, nós tínhamos uma política de relações internacionais e com o povo. Hoje nós temos outra. Amanhã nós temos outra. E essa mudança, toda hora de regras e relacionamento, acaba provocando instabilidade comercial. Você não tem regras permanentes para que as pessoas, ou mesmo os investidores, invistam no Brasil a longo prazo. Então, o grande objetivo da campanha do príncipe Luiz Felipe, ao qual eu votei nele, foi de que ele levasse a cargo o projeto de uma nova Constituição, ao qual está pronta. Está apenas na fase final de revisão. Então, se ele tem uma missão de uma nova Constituição, por que levar ele para o Ministério das Relações Exteriores? E Jair Bolsonaro entendeu perfeitamente isso. E colocou um diplomata de carreira. Mais uma bola dentro do nosso capitão. Muitos estão se questionando se Bolsonaro quer realmente o príncipe Luiz Felipe perto. Eu penso que sim, porque senão ele não teria convidado o príncipe Luiz Felipe para ser um dos concorrentes ao cargo de deputado federal pelo partido dele, porque podia ser qualquer outra pessoa, até mais de nome e mais conhecida que o príncipe Luiz Felipe. Mas Jair Bolsonaro bancou o príncipe, até com risco de falarem que ele estava querendo trazer de novo a escravidão. Então, ele bancou e deu certo, porque ele conseguiu unir toda a classe conservadora do Brasil sendo monarquistas ou intervencionistas ou militaristas ou até mesmo classes impopulares, como até mesmo a maçonaria, dizem que acabou sendo uma de que ajudaram realmente a campanha de Jair Bolsonaro. Existe, logicamente, o sentimento que é preciso acabar com essa divisão no povo, é preciso acabar com essa divisão de polarização de direita e esquerda. E, logicamente, isso só acaba numa monarquia parlamentarista, ao qual o monarca é o representante de todo o povo. E, numa república, isso é impossível. Por mais que Bolsonaro tenha um discurso mais moderado, é impossível ele substituir a credibilidade e a ponderação de um monarca. Ele pode até amenizar, mas resolver jamais. Está em jogo uma mudança permanente para o Brasil. E que mudança é essa? Uma mudança de nunca mais nós vemos o Brasil ser ameaçado por um comunismo. Um comunismo que destrói as religiões, que persegue todas as pessoas que queiram ter a sua liberdade de crença respeitada, além de uma perseguição a homossexuais e a todo tipo de gente. Portanto, você só vai ter o fim do comunismo quando existir uma estabilidade de regras. ao qual não se mude mais. E hoje, nessa Constituição remendada, e que é hoje a Constituição de menor crédito no mundo, isso é impossível. Essa Constituição que não só dá instabilidade para o investidor de longo prazo, como também é vergonha a todos nós brasileiros. Porque é uma Constituição feita por políticos em 1988 com o objetivo de proteger apenas os políticos e não atender os interesses do povo. Essa é a diferença entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1988. Eles foram tirando a autonomia do povo e a soberania do povo e passando a dar essa soberania para os políticos. Portanto, hoje o Brasil é uma sociedade dominada pela classe política. E não vai resolver, enquanto não mudar a Constituição, enquanto não mudar a forma de governo. Então, qual é o objetivo do príncipe Luiz Felipe? Pegar essa nova Constituição e não passar por assembleia constituinte. Ela será aprovada por referendo popular. Esse é o pensamento dele e de todos os monarquistas. Vamos levar esta Constituição para todos os estados brasileiros e didaticamente mostrar a todos os estados que essa Constituição é o caminho para a libertação do povo e também para uma prosperidade de longo prazo. Sem uma nova Constituição, o governo de Jair Bolsonaro pode nem terminar. Eles podem simplesmente armar uma arapuca e retirar ele do governo. Ou simplesmente, lá na frente, na hora de modificar o governo, acabar assumindo alguém de esquerda e desfazer tudo aquilo que o Bolsonaro fez e fará. Certamente, numa república, tudo o que for feito poderá ser desmanchado pelo novo Congresso e um novo presidente. Mas em uma monarquia, não. Porque quem é o defensor da nova Constituição é o monarca. E o monarca pode defender a Constituição com o apoio popular. Então, sem a monarquia, sem o monarca, você não consegue defender a Constituição, uma Constituição que pode ser a mais moderna dos últimos séculos. Aliás, uma Constituição inspirada aí na Constituição de 1824, que tem como também referência a Constituição americana, inglesa, espanhola e japonesa. Nós poderemos ter realmente uma Constituição de primeira lei. Então, nós estamos aí apoiando a decisão de Jair Bolsonaro, porque nós queremos ver o príncipe Luiz Felipe lutar por suas ideias lá no Congresso Nacional. Nada de proteger o príncipe Luiz Felipe. Nós não queremos o Luiz Felipe protegido. Nós queremos o Luiz Felipe na jaula dos leões, porque é lá que ele tem que mostrar que o Brasil é um país atrasado e que ele tem soluções para resolver essa situação. E só acaba resolvendo a situação da concentração de poder com novas regras, com uma nova Constituição. Portanto, eu vejo muito acertado muito acertada a decisão de Jair Bolsonaro de não colocar o príncipe Luiz Felipe como ministro das Relações Exteriores. Parabéns a Bolsonaro e que o novo ministro que tem 29 anos de carreira como diplomata possa fazer um grande trabalho que é exatamente inspirado na sua experiência e nos seus contatos internacionais que o Brasil vai poder evoluir um pouco, desde que seja por alguns anos, porque a República somente dura alguns anos. A monarquia faria o Brasil durar as decisões por décadas ou séculos, como é no Japão que as mesmas regras simplesmente têm 2.600 anos. É essa a nossa visão e está certíssimo Jair Bolsonaro de não ter indicado o príncipe Luiz Felipe. E quem achou que seria uma boa é porque não está olhando a restauração da monarquia, mas a vaidade de se ter mais um monarca blindado por pessoas que têm medo que ele exponha a sua competência e realmente demonstra ao povo que ele pode realmente fazer diferença. Essas pessoas que estão no movimento e que defendem o príncipe Luiz Felipe como relações exteriores vão ter que se conformar e ver o lado de Luiz Felipe na Câmara dos Deputados como algo verdadeiramente viável e o caminho certo. Vamos deixar o nosso príncipe bater cabeça? Deixe ele amadurecer e que com certeza lá na frente ele será um maravilhoso primeiro-ministro. Primeira coisa é colocá-lo na jaula dos leões e depois transformá-lo em primeiro-ministro. Quem sabe um dia Bolsonaro apoia a ideia da monarquia e traga a família imperial e ele possa ser o primeiro-ministro. Por que não? Mas a vida muda, pessoal. Quando você fala de política às vezes o presidente que está fazendo bem e que é querido de todos lá na frente pode fazer mal. Então, não vamos criar expectativas e achar que existe um salvador da pátria e um novo Jesus Cristo. Temos que aguardar o desenrolar do Jair Bolsonaro como presidente para nós vermos se ele realmente é uma pessoa que vai mudar o país ou se vai ser mais do mesmo. Saudações, Dark, saudações, YouTube. Estamos ao vivo. Então, pessoal, eu quero agradecer também as pessoas que estão doando para o canal. O Eric, que fez uma doação há uns dias atrás e teve outras pessoas que doou há algum tempo atrás. Agradecendo demais que são graças a essas pessoas que a gente pode estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. E estamos muito felizes mesmo porque agora sim o nosso príncipe vai poder ser conhecido nacionalmente e vai trazer a família imperial a todos os brasileiros. Pense que maravilha nós termos a família imperial sendo falada na TV como seria bacana. 2022 está chegando, exatamente. Então, 2022 aos 200 anos da independência do Brasil. Pessoal, amanhã nós teremos o bandeiraço em todo o Brasil. Nós teremos o bandeiraço em praticamente todos os estados brasileiros e para você participar basta você levar a sua bandeira a juntar o seu grupo e se manifestar contra a república. Então, amanhã é um dia importante que nós temos que lutar contra esse pensamento republicano que está trazendo esse malefício para o brasileiro. qual a diferença entre Constituição Imperial e Estados Unidos? A diferença básica entre os Estados Unidos, a Constituição Americana e a Constituição Brasileira é que lá não tem um monarca. Então, lá não tem o poder moderador. O poder moderador só é possível através de um monarca youtuber. Está certo? Então, sem o poder moderador, você perde a defesa da Constituição por parte da população. Você deixa a Constituição na jaula dos leões dos políticos. E hoje você pode analisar que também existe corrupção nos Estados Unidos, existe uma imprensa socialista, existe um racismo altíssimo no norte dos Estados Unidos, existe 70 milhões de pobres nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é a terra prometida, não é a perfeição. Tanto que os Estados Unidos não têm os melhores índices de desenvolvimento humano, de democracia e também não têm os melhores índices de liberdade. Só existe liberdade quando você tem uma política para todo o povo. Quando você tem uma monarquia, quando você tem uma política estável de longo prazo, que faz com que todo o país se desenvolva e os investimentos cheguem. O Brasil é um país atrasado porque o Brasil não tem estabilidade política. E a estabilidade política está dentro do conceito de risco o Brasil. Eu tenho uma dúvida. Será que seremos federalistas mesmo no Império? Na verdade, o Império é o Império Federalista. O Brasil era um Império unitário porque ele era pequeno. O Brasil só tinha concentrado no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, que é o interior de São Paulo, a capital, e alguns poucos lugares que não tinham tanta expressão. À medida que o Brasil crescesse, ele seria o federalismo porque a monarquia trabalha com descentralização do poder. Até porque o monarca não exerce chefia de governo, somente chefia de Estado. Ele é apenas o fiscalizador, ele não é o provedor de governo. Certo? Vamos respeitar a propriedade privada, era o que mais se respeitava na monarquia, era a propriedade privada. Inclusive, as monarquias até mais atrasadas, absolutas, não existia participação do Estado na produção. Eles pegavam o imposto, 15% ou 10%, para a defesa da região e os custos do castelo. Mas a grande parte do dinheiro ficava na sociedade. Então, a partir de uma monarquia parlamentarista constitucional, houve essa divisão entre Estado e governo, e o governo geralmente é mínimo, e geralmente quem faz tudo é a iniciativa privada, é Estados e municípios. Não tem concentração de poder. o governo federal seria muito pequeno e irrisório, está certo? Só para vocês terem a noção do que é um governo monarquia, que é diferente em que o comunismo fala para vocês, nos bancos escolares, nos livros de história, nas noventas, que transmite algo no Brasil é socialista. E o socialismo vem da escravidão. E a escravidão é muito presente em países que são ditaduras socialistas. Então, praticamente, o brasileiro foi educado a odiar e a reticularizar a família imperial e as famílias reilantes no mundo. E, na verdade, ao contrário, são elas que dão a estabilidade política e decidem para a nação em momentos cruciais. Será que ainda existiriam títulos? Os títulos de barão, rei, barão, duque, esses títulos só são dados para pessoas que realmente fizeram algo grandioso para o nosso país. Não seria nada para arrecadar verbas, seria apenas um honro ao mérito, está certo, Dario? Então, sim, voltará aos títulos de nobreza, mas com as pessoas que realmente conquistaram esse direito por meio da restauração da monarquia. Qualquer ruim pode ser alguma coisa em uma monarquia, desde que mereça pela sua luta e dedicação. Os impostos eram altos? Não, os impostos eram extremamente baixos. O Brasil Império o mais alto imposto que tinha era 20% de imposto, mas, infelizmente, o Brasil, quando caiu o Império, passou a 30%, 40% de imposto. Hoje, o brasileiro praticamente paga mais imposto do que em duas monarquias. então, nós seríamos um país que pagaria muito menos imposto se voltasse à monarquia. Os impostos eram altos? Não, como eu falei, apenas 20% no máximo e algumas monarquias não passavam de 10% o que era cobrado. Exatamente um dízimo, né? E ao passo que repúblicas chegam a 40%, 38%, 40%, e tem locais até que 50% de cobrança de imposto. Então, o que o Luiz Felipe ia fazer? E vai fazer projetos para buscar a diminuição do tamanho do Estado e a participação do povo nas decisões e nos investimentos, tirando as atribuições do Estado. O óculos sempre presente Morfeu. Pessoal, estou muito satisfeito com o Luiz Felipe virando o nosso deputado federal agora oficialmente, porque existia a possibilidade de ele ser ministro, e estou muito feliz que agora sim nós teremos muito para mostrar o príncipe para o Brasil. Aliás, pessoal, tanto o canal Monarquia Livre quanto o canal Intervenção Imperial e o canal Real Democracia vão mostrar os discursos do príncipe Luiz Felipe ao vivo quando ele estiver lá na TV Câmara. Nós vamos mostrar todo o trabalho dos parlamentares, nós vamos ter essas transmissões diárias, mostrando que com certeza nós veremos muito o príncipe lá e veremos muito outras pessoas. com certeza vai ser uma grande atração para 2019. O Partido Conservador Liberal vai voltar? Voltar? Olha, Partido Conservador Liberal ou Conservador de Direita é o PSL hoje, apenas esse partido é conservador de Direita, como dizem conservador Liberal, somente o PSL, não existe outro partido. O resto é tudo social, conservador socialista, libertário esquerdista, direita liberal, direita libertária, mas conservador de direita ou conservador liberal, só existe o PSL. Reforma da Previdência vai forçar a nova Constituição. Eu penso que a reforma da Previdência deve ser feita para, no futuro, acabar o sistema previdenciário social. Quando morrer todo mundo, quando todo mundo morrer, essa geração que recebe a Previdência social, acaba o sistema e continua o sistema previdenciário. Então, vai se fazer um projeto para, no futuro, ninguém mais entrar nesse sistema previdenciário, até porque vai mudar o sistema da Previdência social. Então, é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro de tirar essa Previdência social do governo federal. Na época, a monarquia, quantos partidos tinha no Império? Apenas dois partidos, citando três, pelo que eu sei, só tinha dois ou três partidos. Luiz Felipe não estava fazendo uma Constituição, quando será que vai... Já está pronta a Constituição, está revisada. Em janeiro, já estará liberada, já está pronta a nova Constituição brasileira, pessoal. Então, procure saber aí da notícia, essa notícia é verídica, já está pronta a nova Constituição e vai ser levada para a população e mostrada em breve. Já em janeiro, já vamos falar da nova Constituição que, com certeza, vai mudar o país. Foi o melhor primeiro-ministro do Brasil? Primeiro-ministro do Brasil eram todos primeiros-ministros do Brasil-Império. Realmente, cada um tem um, cada um tem o seu primeiro-ministro que mais agrada. mas tivemos muitos primeiros-ministros no Brasil-Império. Certo? Então, isso daí, eu realmente não sei qual foi o melhor. Não dá para avaliar. Mas nós sabemos quais são os piores presidentes. Certo? O pior presidente foi o Juscelino Kubitschek. Na minha opinião, foi o Duque de Caxias. Sem dúvida, o Duque de Caxias é o mais cotado aí. E o Duque de Caxias pode ser enquadrado como o melhor. Então, é primeiro-ministro porque o Estado era mínimo, e ele era patriota, ele não era vagabundo que ele usava ideologias para governar, mas sim o bem-estar da população. Todos os partidos daquela época do Brasil-Império não eram tão importantes. O que era importante, era o pensamento de servir à pátria. Logicamente, sem a fiscalização do monarca, esses partidos se prostituíram. Então, eles eram presos pelo olhar do monarca. Então, é isso daí. Só agradecendo o pessoal, eu vou encerrar esta live. Nós poderemos voltar a novas transmissões hoje. Então, está aí esta live dizendo que nós estamos felizes com o príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança como deputado federal e não como ministro das relações exteriores. Isso daí realmente era a vontade de alguns monarquistas, mas que estava muito ruim para uma nova constituição, que é a missão mais importante do nosso príncipe. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima transmissão. Valeu! Tchau!